E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e desse vídeo aqui é como você vai deixar a sua câmera nativa do seu Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9 e S9 Plus com 4K, 60fps gravados nativamente. E sim galera, lançaram um mod para S7, S7 Edge, todos os celulares que eu falei aí com o processador Exynos, que permite a sua câmera padrão do seu celular, mesmo que seja um S7, basicamente fora da linha principal da Samsung, o celular de 2016 já está permitido você conseguir gravar com ele em 4K, 60fps de boas, entre outros modos como Quad HD em 120fps e Full HD em 240fps. Bom, se a gente abrir aqui o aplicativo da câmera, vocês já vão poder, que o tamanho do vídeo padrão, a gente já vai poder ver que o tamanho do vídeo padrão é esse daqui, o HD que seria o 4K não tem 60fps, o Quad HD também não tem nem 60fps nem 120fps, Full HD como eu disse só tem aqui a opção em 60fps, não tem 120 nem 240 e todos os restos é a mesma padrãozona de sempre da Samsung. Mas com um modzinho que a gente vai instalar por Magisk, você vai precisar ter uma custom ROM ou uma ROM original do S7 aí, roteada com Magisk e também do Android 8.0. No meu caso aqui eu estou utilizando a Lightroom, mas se você quiser instalar qualquer outra custom ROM, então você pode testar isso aqui também na sua estoque que vai funcionar. Eu não sei se funciona na estoque 9.0 aí pra S8 e S9+, mas eu sei que aqui na 8.0 tá funcionando zero bala. Você também não vai conseguir rodar ele em ROMs do Android 7.0 no lugar, mas você consegue rodar de boas na 8.0, né? Então basicamente o que você vai precisar fazer é abrir o aplicativo do Magisk Manager, né? Vocês vão poder ver toda a interface dele e tudo mais aqui. A gente só vai ter que vir aqui em Downloads e baixar o mod diretamente pelo Magisk ou então pelo link da minha descrição, né? Se você achar mais fácil, então a gente só vem aqui em Downloads, a gente pode vir aqui e pesquisar por Samsung, né? A gente só vem aqui em Samsung 4K e ele já vai achar aqui o nosso querido mod Samsung 4K 60 Camera Mod. A gente só tem que apertar aqui no botãozinho de baixar e a gente vem aqui e ele já vai começar a baixar na sua status bar, né? E quando isso aqui terminar de baixar, eu volto. Bom, algumas coisas, né? Enquanto ele tá baixando aqui, ele já terminou de baixar, mas a gente já pode falar aqui algumas das features, né? Como vocês podem ler, a gente já tem aqui o HD em 60fps, Quad HD em 120fps. A gente tem aqui também Front Facing Camera Pro Mode, Unlock Pro Mode for Slow Motion Resolutions, entre várias outras opções pra quem gosta aí de tirar foto tanto com a câmera frontal e pra quem gosta de tirar fotos com a câmera traseira e também gravar vários vídeos com a câmera traseira, né? Que 4K em 60fps é pra poucos celulares, né? A gente também tem aqui o How to Install e também a compatibilidade, que a gente tem aqui a compatibilidade total com o Magisk 17.0 pra cima, né? No caso aqui, eu estou utilizando o Magisk 18.1. A gente também tem aqui o Full Suporte para o Galaxy S7 e S7 Edge, S8 e S8 Plus e também o Galaxy Note 8 na sua versão padrão, né? A gente também tem aqui o Not Supported at All, né? Que a gente tem aqui o Galaxy S9 e o Note 9, né? Por incompatibilidade do sistema, mas futuramente ele já vai adicionar todo o suporte necessário. Em algumas ROMs, customizada pode funcionar ou então não pode, dependendo do S9 que você tem, mas futuramente ele vai adicionar todo o suporte full, igual tem aqui pra S7 e S8 no S9 e no Note 9, beleza? Bom, então chega agora de falatório e explicar tudo o que o mod é. Assim que ele já terminar de baixar, basta você clicar nessa barrinha, vir em módulos, você pode ver que aqui a gente não vai ter nenhum módulo encontrado, então a gente clica aqui no botão mais. Você só vem nessas três barrinhas, se nada estiver aparecendo aqui, a gente vem e clica em downloads e já vai estar aparecendo aqui o Samsung, sei lá o que, 4K câmera mod. A gente clica nele, vai começar a copiar todo o zip e assim que ele já montar o zip, a gente já pode apertar o botão de volume pra cima, ele vai reconhecer aqui, ele vai encontrar o seu dispositivo, né? No meu caso aqui é o Galaxy S7 e S7 Edge, Lib Exynos Câmeras So Mod Enable e a gente também tem aqui os suportes para o S8, né? Caso você tenha um S8, ele já vai reconhecer aqui. Então depois pra gente instalar, é só a gente apertar o botão de volume pra cima e ele já vai começar a instalar e permitir todas as coisas. E depois que ele já terminou, a gente vem aqui em Fechar, você já vai poder que o módulo já está ativo, mas a gente vai precisar reiniciar, então a gente só vem nessas três bolinhas e vem em Reiniciar. E ele já vai reiniciar o seu celular. E prontinho, galera, a gente já reiniciou aqui o celular, se a gente voltar aqui no Magisk Manager, a gente já tem aqui o módulo 4K 60fps Mod já ativado, então basta a gente vir aqui pra nossa camerazinha, né? A gente só clica aqui nessa opção e a gente já tem aqui os tamanhos do vídeo modificados. A gente pode ver aqui que tem o HD, que é o 4K em 60fps, o HD em 50fps, o HD em 48fps e várias outras opções. Como eu disse, a gente também tem aqui o Quad HD, né? Que seria o 2K em 120fps e 60fps. A gente também tem aqui o Full HD em 240fps e Full HD em 120fps. Entre várias outras opções aqui, se você quiser, né? Se você for apaixonado aí por fotos e vídeos, a gente pode ver aqui que tem várias opções. Na foto, justamente, não muda em nada, né? A gente tem aqui o mesmo megapixel que teria na outra e também o RAW JPEG. E a gente também tem aqui algumas outras opções para câmera frontal, né? Que a gente tem aqui o Quad HD liberado para câmera frontal. Mas a maior diferença é mesmo na câmera traseira, que a gente pode selecionar simplesmente aqui o HD em 60fps, que simplesmente gera um arquivo, um tamanho de arquivo absurdo. Então, só se você gosta bastante de fotos, você vai querer isso aqui ativado, né? Vocês podem ver que tem várias outras opções. Eu acho que o mais recomendado aqui seria o Quad HD em 60fps. Mas se você quiser testar, aí a gente já tem 4K em 60fps ativado, né? Então a gente só pode vir aqui. Depois de já selecionado, a gente já coloca aqui o nosso celular para gravar. Na horizontal, por favor, né? Para não ter nenhum problema de vídeo. E vocês já vão poder ver que já está gravando em 60fps. Bom, claramente eu estou colocando esse pedaço do vídeo aí para vocês verem. Vocês podem ver também que a resolução já está em 4K em 60fps. Inclusive no vídeo, se você selecionar aqui em cima, mais ou menos no canto, você vai poder ver que esse vídeo foi renderizado em 4K 60fps aí para a maior qualidade de visualização de vocês, né? Bom, mas no geral é isso. Vocês puderam ver que aqui no Galaxy S7 já está gravando o vídeo em 4K 60fps. Inclusive se a gente vier aqui, vocês vão poder ver toda a nossa querida gravação. E está funcionando tudo normalzinho, né? Como se você fosse gravar um vídeo padrão no seu S7. Só que agora com muito mais qualidade e em 60fps aí para ficar aquela delicinha. Então é isso basicamente, né galera? Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo. Se inscreve no canal aí embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos. Ligue o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis galera, valeu e falou. Tchau.